Olá, combatentes do canal Auxa da Guerra. A Força Aérea de Israel recebe até dia 28 desse mês, amanhã, na base aérea de UVIDA, aeronaves de mais sete países, Estados Unidos, França, Polônia, Itália, Grécia, Índia e Alemanha. Então, é um exercício multinacional. Israel já tinha feito essa Blue Flag antes, no ano de 2013, e agora eles estão recebendo de novo essas forças aéreas parceiras para um exercício simulado de combate aéreo. Os exercícios são muito bons porque favorecem a integração, assimilação de doutrina, troca de informações, além de, lógico, acaba promovendo principalmente o material israelense junto a essas forças aéreas parceiras. O exercício acontece em uma época de acirramento, de tensão entre Israel e o Irã. O fato é que o Irã está relutante em voltar ao Tratado de Limitação de Enriquecimento de Urânio, o JCPOA, que tinha sido assinado em 2015, o governo de Barack Obama com os Estados Unidos e o P5 mais a Rússia, né? E o Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018. A partir daí, o Irã começou a enriquecer o urânio, provavelmente para fazer armas nucleares. Dito isso, a gente precisa colocar algumas coisas, porque, por exemplo, ninguém sabe qual é o estado de prontificação atual do Irã com relação ao avanço em direção às armas nucleares. Não há certeza com relação a isso. Cada um diz uma coisa. Tem gente que diz que o Irã acabaria sua bomba entre esse mês e o início do mês seguinte. Tem gente que já diz aí que eles estão em Israel, dentro da mesma Israel, né? E há outros players importantes em Israel que dizem que o Irã está bem longe da bomba nuclear. Quando existe essa divergência entre observadores, entre pessoas importantes... Gente, não tem como editar esse vídeo aqui, tá? Porque é feito em campanha, é vídeo Viet Conga, então vai com espirro mesmo. Mas quando existe essa divergência, a gente acaba entendendo que não há uma linearidade de informações. Ninguém sabe em que ponto que o Irã está no seu programa nuclear. O fato é o seguinte, o Irã domina bem o ciclo de enriquecimento de urânio. Ninguém tem dúvida de expertise deles com relação à produção de mísseis de longo alcance. Eles estão cada vez mais sofisticados nessa área. Eles desenvolveram uma tecnologia local de mísseis e estão partindo na mesma toada para os drones. Então ninguém duvida que se eles fizerem uma bomba atômica efetivamente, provavelmente terão condições de miniaturizá-la para colocar em mísseis de longo alcance. A Coreia do Norte, eu lembro que já fez isso com muito menos recursos do que o Irã. Os norte-coreanos conseguiram chegar aí num ponto de excelência das suas armas nucleares. E o fato é que hoje eles falam de igual para igual com as grandes potências nesse quesito. Mas eu preciso colocar uma coisa também, tá gente? Vai haver, adoravante, uma guerra de propaganda muito grande, tanto dos Estados Unidos e Europa contra a Rússia, Irã e China, quanto desses países contra os Estados Unidos e Europa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi esses dias uma petição na internet para que a marinha dos Estados Unidos revele o que aconteceu com o submarino deles que bateu lá no mar do sul da China. Isso não é uma coisa normal. Alguém está financiando isso, provavelmente. No contraponto, aparecem todas aquelas notícias de catástrofes no Irã, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não dá para acreditar em tudo isso, gente. Aqui no canal, por exemplo, a gente filtra muito isso. Eu procuro evitar trazer essas coisas aí com certeza, porque tem muita desinformação nessa área. Eu vejo, no começo do ano, aconteceu uma coisa interessante. O Alexei Navoni foi preso na Rússia, e o pessoal dizia, os jornais aqui no Brasil, não gostam de nomes, que tinham 60 cidades rebeladas contra o Putin, que ele ia cair, etc. O ano está chegando no fim, o Putin não caiu, vai bem obrigado. É a mesma coisa que aconteceu com relação ao foguete chinês, que ia cair um foguete chinês, destruiu uma cidade, não caiu nada. Depois vieram com aquela de que uma empresa chinesa ia quebrar, que ia falir a China. Olha, pessoal, a gente vê que nós somos bombardeados o tempo todo por fake news. Não dá mais para acreditar em tudo que sai por aí. Então, aqui no canal a gente filtra muito as coisas. Eu prefiro não dar esses furos aí, mas manter a credibilidade junto aos nossos assinantes, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, eu acho que é o nosso maior ativo. Então, com relação ao Irã, o que a gente pode colocar é o seguinte, os ayatollahs estão ganhando tempo, isso é um fato, eles estão relutantes em voltar ao tratado, porque qual é a ideia que a gente percebe? Ou eles vão mesmo fazer a bomba, a gente não sabe se vão ou não, ou eles só vão voltar ao tratado quando tiverem plena certeza que vão obter grandes concessões, concessões muito vantajosas. Isso que a gente está vendo que os ayatollahs estão fazendo. Estão cozinhando aí os Estados Unidos e a Europa, até deixar no ponto que eles acham agora o prato aí está bastante apetitoso. Eu acho que eles vão tentar extrair o máximo de concessões dos Estados Unidos e da Europa. Agora, a gente tem que lembrar que essas pessoas, as civilizações são antigas, os iranianos estão em uns 2.500 anos na área. Então, é uma pessoa que efetivamente sabe o que é, eles têm uma tradição de ser grandes negociantes, de perseguirem seus objetivos, de maneira que vai ficar muito difícil extrair concessões do Irã. Existiu um acordo, é o fato. Existiu um acordo. A gente tem que lembrar aí que até 2018 o Irã estava nesse tratado. Quem retirou foi o Donald Trump unilateralmente, o ex-presidente Trump. Agora, nós precisamos notar uma coisa. Eu vejo muita gente falando, ah, o Trump foi um excelente presidente dos Estados Unidos, isso e aquilo. Mas nesse ponto do tratado, ele vacilou. É um fato. Esse ponto do tratado aí, ele deixou os Estados Unidos numa situação bastante difícil. Vai ser muito complicado agora o Irã retornar a esse acordo. Onde é que entra Israel nisso tudo? Israel é um dos grandes prejudicados, né? Porque Israel acabou se tornando aí um aliado dos Estados Unidos na questão contra o Irã. No final das contas, é uma briga que não é tanto Israel, muito mais os Estados Unidos. E se o Irã conseguir efetivamente uma arma nuclear, eles estão no caminho disso. Nós não sabemos como é que isso vai terminar. A situação do Israel no Oriente Médio. Eu não acredito, assim, do ponto de vista de se concretizar uma ameaça. Mas a situação de prestígio de Israel, mesmo de ameaças, mesmo de credibilidade, vai ficar bastante comprometida. Então, é muito difícil isso. Acredito que se fala muito em preparação militar de Israel para uma provável ação contra o Irã. Mas o fato é que os iranianos viram o que aconteceu com a usina nuclear de Saddam Hussein em 1981. A destruição do reator de Osirak pelos israelenses. E não estão cometendo os mesmos erros. Eles espalharam o projeto nuclear em diversas partes do país. Os projetos estão enterrados aí no solo, são subterrâneos. Isso fica muito difícil. Um ataque aéreo que tem que atacar todas as posições ao mesmo tempo e acabe destruindo, completamente inviabilizando o projeto nuclear iraniano. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Mas há um custo logístico aí, principalmente, há um esforço militar que não se sabe se Israel teria. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando daqui a pouco, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais. Tchau.